E 2023 começou começando, começou começane, vem que tem notícias sem lixo. Olá, bem-vinda ao canal da Casa Sem Lixo, bem-vinda. Pra quem tá chegando pela primeira vez aqui, meu nome é Nicole e esse é um espaço que eu tenho dedicado pra compartilhar muitas experiências vividas sozinha, vividas com a minha família, rumo a uma vida com menos desperdício, rumo a uma vida mais sustentável. Então, se você gosta desse tema, já quero te convidar pra se inscrever, vai ser uma honra ter você aqui como parte dessa comunidade. Bom, comunidade é uma palavra-chave pra este vídeo, porque eu quero trazer aqui duas notícias, notícias sem lixo. Temos uma playlist de notícias aqui nesse canal, gente, se você não conhece, vai estar aqui na descrição a playlist, ou aqui, ó. Depois, vai lá. Bom, a notícia que eu tenho hoje, na verdade, são duas. A primeira delas é que a comunidade da Casa Sem Lixo nasceu lá no Facebook. Sim, uma comunidade gratuita, onde o objetivo é aproximar as nossas casas, porque eu não tenho dúvida de que a minha casa mais a sua casa podem, juntas, mudar esse planeta. Então, essa comunidade existe pura e simplesmente pra gente se ajudar. Você vai colocar lá as suas dúvidas, você vai colocar lá coisas que estão dando certo, compartilhar receitas, vídeos, artigos, sabe? Pensamentos, coisas que vão fortalecer outras casas para continuarem, para se despertarem, ou quem sabe pra darem um passo a mais que você deu. ou quem sabe alguém lá vai te ajudar, alguém lá vai te responder algo que você está precisando, né? Resolver aí na sua casa rumo a essa vida com menos desperdício. Eu vou, eu mesma vou colocar lá vários conteúdos, mas o objetivo é justamente fortalecer a comunidade, porque eu quero muito que as nossas casas estejam mais conectadas. Então, é uma baita de uma ponte que a gente pode criar aí uns com os outros, tá bom? A segunda notícia é que no dia 21 de janeiro, um sábado, e aí eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Mas tudo bem, porque vai estar aqui na descrição o que vai acontecer, e aí quem sabe você faz a qualquer momento do ano. Mas juntos, quero que a gente viva essa experiência juntos do desafio de 7 dias sem lixo. A partir do dia 21 de janeiro, um sábado, de novo, tô repetindo, nós vamos iniciar esse desafio. Então serão 7 dias, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Cada dia a gente vai ter um desafio, esse desafio já existe há anos, eu pratico eles aqui com vocês, acho que é um dos posts da Casa Sem Lixo mais, mais, porque ele realmente tem um poder de dar um start aí na sua vida, na sua casa, pra ter um estilo de vida, onde a simplicidade, onde a conexão com quem nós realmente somos, que nada mais é do que a natureza, ela aconteça. Então quero te convidar, vou deixar aqui também na descrição, todos os, tudo que você precisa saber pra fazer parte, provavelmente a gente vai criar um grupo do Etap, enfim, é gratuito também, tá? E vai ser muito legal podermos viver juntos esses 7 dias de conexão, esses 7 dias sem lixo. Eu espero te encontrar lá, na comunidade e no desafio. Bora? Agora eu quero te convidar pra vir aqui explorar um pouquinho mais do nosso conteúdo. Tem vídeo que talvez você não tenha assistido, tem um guia Faça Sem Lixo pra você avançar aí na sua jornada, e tem o nosso site, caso você ainda me conheça. E até o próximo vídeo. Beijinho sem lixo. Tchau, tchau, gente.